E aí galera do Kogama, Scorpion aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar vocês a fazer comércio no Kogama Tipo eu vou ensinar vocês a conseguir bastante pratos no Kogama galera Se você tiver algum item bom vai te ajudar muito galera Primeira coisa que vocês tem que fazer é fazer um item bem bom, tipo uma casinha assim bem bonita pra vender bastante E daí vocês postam ela no mercado Postam ela no mercado e toda hora que ela sair do mercado galera Vocês vem aqui ó, vender Quando ela tá postada no mercado ela vai tá assim ó, remover, atualizar Toda hora vocês vem em remover Vocês vem em vender de novo Daí galera ela vai aparecer de novo na página 1 do mercado E daí você vai vendendo, cada vez mais que você fazer isso você vai vender mais no caso Se seu item for bonito né Então galera, então isso vai ajudar muito vocês Tipo você vai vender bastante, vai conseguir bastante prata, isso é o bom Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Foi muito, mas muito curto Mas vai ajudar, eu acho que vai ajudar vocês bastante mesmo Porque tipo, é bastante prata, vai ajudar muito pra comprar as coisas Então galera, deixa aí seu like, não esqueça de favoritar, inscrever-se aí Divulga lá pros seus amigos no meu canal, vai ajudar muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Muito curto, mas muito curto mesmo Falou galera Tchau Tchau Tchau